Tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins, aqui no canal TV Resistência Contemporânea. E a gente está aqui no dia 14 de janeiro para passar, compartilhar com você, trabalhadora, trabalhador, juventude brasileira, mais um tema, mais uma notícia realmente importante para a gente pensar esse cenário político pós-atos terroristas de domingo passado, dia 8. Então fique conosco até o final, é um vídeo pequeno para a gente pensar a política brasileira. Eu quero começar pedindo teu apoio, continue compartilhando, comentando, virando membro, é muito importante para a nossa luta. Por quê, Gilberto? Porque esse canal é mais um canal em defesa da classe trabalhadora, brasileira. Venha para cá, vamos aqui para o nosso tema. Investigado e sob risco de prisão, Bolsonaro é rifado e pode ser expulso do PL, exatamente, o Partido Liberal, o partido que agasalhou o Bolsonaro para tentar a reeleição. O partido do Valdemar da Costa Neto e outras figuras da chamada política de direita e da extrema-direita brasileira. Nós vamos trazer alguns detalhes importantes sobre essa situação do Bolsonaro nesse momento. Para falar sobre isso, nós temos que pensar no seguinte, vocês já viram que o Brasil, a justiça brasileira, conseguiu prender, está lá na Papuda, está lá na Colmeia, mais de 1159, cerca de 1159, bolsonaristas, chamado de terroristas, porque participaram daqueles atos de domingo passado em Brasília. Muita gente questiona, cara, vão prender apenas os bagrinhos, os pequenos? Primeiro, não é isso que está acontecendo. O Anderson, o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, foi preso em Brasília, no aeroporto de Brasília hoje, ao chegar dos Estados Unidos, onde se encontrou com o Bolsonaro. Dizem que pode ter se encontrado com o Bolsonaro, então foi preso. Não é uma figura simples, porque ele foi ministro do Bolsonaro, ele sabe de detalhes. Na casa dele, como já falamos aqui dezenas de vezes, foi encontrado um documento, um rascunho, uma ementa, uma proposta de golpe, de golpe no Brasil, para implantar uma ditadura militar no Brasil. Então, não é uma figura pequena. Então, foram presos esses menores, foi preso agora o Anderson Torres, ou o ex-governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, do MDB, foi afastado, e pode ser afastado definitivamente. O comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que estava à frente da Polícia Militar no dia 8, que não fez nada, que pode ter colaborado para esses atos, está preso. Então, não são apenas os bagrinhos. E mesmo entre os bagrinhos, chamados bolsonaristas aloprados, você pode encontrar pessoas perigosíssimas, que precisam ser investigadas mais profundamente e trazer outros nomes. Além disso, nós falamos aqui em outros vídeos e lives. A Justiça Brasileira já chegou a uma lista de mais de 50 nomes de empresários que financiaram a ida desses terroristas à Brasília dia 8, saindo principalmente do Paraná e de São Paulo de ônibus. É claro que tem muita gente que já fugiu do país. Nós já falamos sobre isso aqui também. Vários nomes. A gente depois vai pegar os nomes e vamos trazer em outro vídeo. Mas, devagarinho, a coisa vai acontecendo. Agora, nós precisamos tentar entender que o projeto golpista do dia 8 foi sendo construído ao longo do próprio governo Bolsonaro, que só falava em golpe. No último ano, o Bolsonaro atacou o Tribunal Superior Eleitoral, atacou as urnas, atacou o Alexandre de Moraes, atacou a democracia. Então, não é uma coisa de uma hora para outra. Nas últimas semanas, depois da derrota, foi pensado, esquematizado, planejado, esse golpe do dia 8. O golpe do dia 8 começaria em Brasília, tentando esmagar a cabeça da República e se espalharia pelo país em outros atos terroristas violentos, em aeroportos, rodoviárias, rodovias, portos, derrubada daquelas torres de energia, fechamento de refinarias. Mas eles não conseguiram, porque a ação do Lula, a ação do Flávio Dino, a ação da justiça brasileira foi muito rápida e pronta para impedir que o golpe se alastrasse no país. O Lula, inclusive, de forma muito inteligente, não chamou, não aceitou implantar a GLO. Ele optou por intervir na segurança pública do DF, que foi uma medida altamente acertada. Então, está aí a situação. Agora, a justiça brasileira precisa chegar aos mandantes. Quem organizou, quem planejou? E essa matéria que eu vou mostrar aqui agora pode elucidar. Parece que estamos chegando nos mandantes. Você sabe que o Bolsonaro está foragido, e não é exagero falar assim. Por que ele, dois dias antes de terminar o mandato, um avião da Força Aérea Brasileira, uma aeronave do povo brasileiro, ele pega e foge para os Estados Unidos? Então, realmente, a gente pode dizer que está foragido da justiça brasileira. Então, está lá, debaixo da cama. Agora, olha essa matéria aqui para a gente fechar o vídeo, para a gente pensar um pouco melhor sobre isso. Olha aqui. Deixa eu compartilhar aqui com você. Terror bolsonarista. Investigado por terrorismo e sob risco de prisão, Bolsonaro é rifado e pode ser expulso do PL. Olha aqui. Aqui tem o Valdemar da Costa Neto, do lado direito dele, e do lado esquerdo dele, o Rogério Marinho, em um jantar do PL. Após ser incorporado, olha como é sério, nós falamos sobre isso aqui no canal. Após ser incorporado ao rol de investigados pelos atos terroristas, em decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que acatou o pedido do subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, Bolsonaro está cada dia mais isolado e pode até mesmo perder o salário de 46 mil reais garantido a ele pelo PL, além de outros 33 mil que o partido pretendia pagar a Michele e Bolsonaro, ambos com recursos públicos do fundo partidário. Lideranças da sigla admitem que a permanência de Bolsonaro pode se tornar desconfortável, caso ele seja apontado como um dos responsáveis por incitar os atos terroristas e começam a defender a expulsão do ex-presidente que entrou no PL para disputar a frustrada tentativa de reeleição ao Planalto. Nos Estados Unidos, de onde pode ser deportado, após perder o status de chefe de Estado, Bolsonaro tem se isolado cada dia mais. Trocou o número do telefone e não repassou aliados com quem trocava informações quase que diariamente. Recluso e abatido desde o anúncio da decisão sobre a prisão do ex-ministro Anderson Torres, Bolsonaro tem evitado até mesmo as conversas de WhatsApp e se isolou ainda mais ao saber que será investigado. Então está aí uma matéria importantíssima, investigada por terrorismo e sob risco de prisão, Bolsonaro é rifado e pode ser expulso do PL. Isso aqui é um passo político importante. Se Bolsonaro, se o PL, se o Valdemar da Costa Neto ainda tiver um resquício de inteligência política, ele vai expulsar o Bolsonaro. Uma vez fora do PL, Bolsonaro fica mais fragilizado ainda. aí talvez chegue a hora e o cenário adequado para que a justiça brasileira enquadre e prenda o que, segundo muitos analistas do Brasil e do exterior, é a grande cabeça dos atos terroristas do dia 8 em Brasília. É o que esse canal tem falado durante todos esses dias, do dia 8 para cá. Se o Brasil quer realmente resolver essa questão, em grande parte, porque não acaba, essa questão da violência política brasileira é algo que já existe na nossa República, desde o início. Nós já falamos sobre isso aqui, outros analistas, outras pessoas, professores, professores que vieram aqui falaram, falaram da extrema-direita brasileira, que é histórica, é histórica. Então, o Bolsonaro não é o criador da extrema-direita brasileira. Ele é um cara que deu uma certa organização, uma certa nada. O Bolsonaro deu muita organização, muito poder à extrema-direita brasileira. É tanto que chegaram ao Palácio do Planalto. Então, o Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, precisam, politicamente falando, serem esmagados, porque não tem outro jeito para o Brasil, para a nossa democracia brasileira andar. Nós já falamos aqui por diversas vezes. O Bolsonaro tem um histórico de violência que traz com ele, desde a época que era vereador no município do Rio de Janeiro, é só pegar essa história que está aí. é pública. Qualquer pessoa pode pesquisar. Se você que está me ouvindo quiser jogar no Google e pegar a vida do Bolsonaro quando era vereador, você vai encontrar. Se você der esse prosseguimento à tua pesquisa e ver o que Bolsonaro defendia, ele ficou 28 anos como deputado federal, apresentou três projetos em 28 anos. Então, se você quiser pesquisar sobre a vida de Bolsonaro durante 28 anos como deputado federal, sem fazer absolutamente nada, a não ser conspirar, a não ser pensar em ditadura, em golpe, a não ser defender torturador, está tudo aí para todo mundo ver. Eu não sou o criador disso. Está tudo aí. O próprio Bolsonaro colocou isso para todo mundo. Tem entrevistas, vídeos, artigos, livros, está tudo aí. E a ligação dessa família com o que há de mais violento dos milicianos do Brasil, que é Rio das Pedras e outras regiões do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então, esses caras são barra pesadíssima. Se a democracia brasileira quiser realmente, realmente, ter futuro, o Bolsonaro precisa pagar. E chegou a hora. Outro ponto importante que eu esqueci de falar no vídeo anterior e nesse, a gente vai fechar falando sobre isso, é a tutela militar brasileira que precisa ser arrancada. Nós não podemos, de forma nenhuma, se queremos ter democracia, deixar os militares falando o que falam, agindo como faz, inclusive participando dos atos golpistas do Brasil. Todos os militares da ativa e de pijamas que participaram desses atos precisam de prisão. Eles precisam ser pegos, punidos pela lei brasileira. E se o Brasil tiver juízo, através do governo Lula, tem que criar as condições ideais, concretas, do Brasil ficar livre dos militares na política. Quer fazer política? Tira a farda, coloca a cara no meio do povo para pedir voto, mas tem que largar as armas. escreva teu comentário, compartilhe o máximo que você puder, muito obrigado pelo teu apoio e até o próximo vídeo. e aí e aí